Olá senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Hoje é dia 21, é Sérgio? Dia 21 de abril. 21 de abril de 2023, é isso? Hoje é dia de tiradentes? É. Dia de tiradentes, né? Você sabe o nome de tiradentes, Sérgio? Será um jadeiro de minha vez, né? Joaquim José da Silva Xavier, é. É, o nosso mártir, né? O pai da Inconfidência Mineira. Você sabe quem o traiu? O nome do cara que o traiu também foi o outro contra o Joaquim. Joaquim Silveira dos Reis. Bom, registrado aí senhoras e senhores, o pai da Inconfidência Mineira. O dia do pai da Inconfidência Mineira, o nosso tiradentes, né? É, que era dentista e era o Férez, integrante da polícia militar. E foi esquartejado, enfocado, esquartejado, por tentar dar um golpe no império, né? Ou seja, conseguir a independência do Brasil. Não conseguiu mais Dom Pedro aí, né? Dom Pedro deu grito de independência. Mas o assunto aqui não é esse. É, não é, não deixa de ser. Nosso assunto aqui é recitarmos mais dois poemas, pelo menos, para a nossa professora, que pediu que nós mandássemos alguns poemas para ela, para que ela pudesse recitar os poemas nossos. Como nós sabemos mexer em Facebook, Instagram, nem no YouTube eu sei mexer. Na verdade, tudo que sei fazer é postar um vídeo e comentar algumas lives. Então vamos lá. Espero que a senhora, com calma, copie a professora, goste e declame. Se não puder, se não gostar, se não quiser declamar, também não há problema, continuaremos seguindo a senhora e assistindo as suas belíssimas aulas de português. Então, esse poema aqui, que eu vou recitar agora, chama-se Homem Algum é Uma Ilha. Eu fiz quando estudava no Liceu do Ceará, tinha 19 anos, e a professora deu o tema e sugeriu que poderia ser feito em prosa ou em verso, né? E a nota se veria como nota para avaliação bimestral. Então, fui lá e fiz esse poema. Homem Algum é Uma Ilha. Vamos lá. Homem Algum é Uma Ilha. Homem Algum vive sozinho. Homem Algum pode viver sem amor e sem carinho. A ilha vive sozinha no meio do grande mar. O homem só está sozinho quando se encontra longe do lar. Por isso, com uma ilha, não queiram me comparar. Porque ela está cercada por águas, mas é incapaz de chorar. Não pode sentir prazer e, muito menos, amar. E, falando em amar, como estávamos apaixonados e com saudade de uma menina, de uma namorada que havia viajado, eu achava, até coloquei o título, o top frasal desse poema, de amor forçado. Eu achava que ela tinha sido forçada pelo pai a viajar. Mais que nada, ela queria recortir as praias bacanas da cidade onde ela nasceu e, a convite do pai, foram passear lá. E o poeta, ingênuo, de apenas 19 anos, escreveu esse poema, que não tem nome. Eu costumo fazer poemas e não dá título, né? Aí você dá o título que você quiser aí. Então vamos lá. Beleza pura, professor. Espero que a senhora tenha gostado e aproveitamos o ensejo para convidar a todos que estão vendo esse vídeo exatamente nesse momento a comparecer hoje aqui à Rua Luiz Marens, de fronte ao frigorífico e na Cantil Aguiar, às 7 horas da noite, para ouvir a palavra de Cristo sob o comando e a liderança do professor Marcos. Mas tem toda uma equipe maravilhosa da Igreja Adventista do 7º dia. São as professoras Isa, Iva, Rebeca, Aline, os professores Delejane, Fernando, William e toda uma equipe maravilhosa da Igreja Adventista do 7º dia para pregar a palavra de Cristo, né? Que é o alimento espiritual que você precisa ter para viver. Ainda tem sorteios de prêmios, de cestas básicas, né? Cestas básicas e detalhe. Tem o farra-buxo, como o professor Marcos costuma chamar. É aquela sopa, aquele caldo para você se alimentar e dormir com o estômago aquecido, ou seja, com o alimento espiritual que é a palavra de Cristo e também o alimento material que é uma belíssima sopa, um belíssimo caldo. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal desse dia 21 de abril de 2023, Dia de Tiradentes. Valeu Jesus, pode encerrar, Sérginho Matado. Não conseguiu, não tem problema. Segura esse aqui que eu encerro esse outro. Vamos homenagear a nossa mamãe aqui, ó. Encerrar com a foto da dona Maria do Carmo. Essa me faz falta todos os dias. Amém. Amém. Amém.